O que foi para o Júnior? Foi um ano que o Porto, em termos de equipa A, ganhou completamente tudo. Foi o auge do Porto nos últimos anos, ganhou a Taça UEFA e no ano a seguir ganhou a Liga dos Campeões. E só o facto de tu poderes estar no meio de jogadores que se encontravam lá na altura, tu já te sentes completamente, entre aspas, realizado. Sabes, perfeitamente que ia ser muito difícil entrares diretamente no plantel, mas só o facto de poderes treinar, ter a experiência, a aprendizagem que nutrei no dia-a-dia com eles foi uma coisa extraordinária e uma coisa que não vai ficar para sempre na minha memória.